Fala, coach! Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui do quarto de hotel. Tá até ruim a câmera aqui, vou melhorar. Do quarto... Não sei se melhorou. Do quarto de hotel. Tô me sentindo aqui praticamente um Whindersson. E hoje eu vou gravar o vídeo em resposta ao Raoni. Raoni, Raoni está sempre comentando. Me ensina, bota, finge, explica onde é o acento tônico aí, ou sei lá o quê, eu não sou bom de biologia, se é no O ou no I. Essa segunda pergunta que respondeu, amigo, você tá virando aqui frequentador assíduo. Como lidar com clientes que são monossilábicos e parece que não estão nem aí, estão desanimados. Vamos falar disso agora, seja no hotel, seja onde for, solta a vinheta aí, Lares e Dan. Bom, vamos primeiro começar do seguinte ponto, ó. Pra gente poder falar de clientes monossilábicos que parecem estar desanimados, eu preciso de uma coisa, porque existe uma lógica universal que pra eu falar de pessoas monossilábicas, você precisa curtir o vídeo. Pra eu poder falar de clientes monossilábicos. Então curte aí o vídeo, pra você me dizer assim de anônimo, continua fazendo o que é massa e se inscreve no canal. Tem um botãozinho inscrever-se, clica aí pra se inscrever e aproveita, clica no sininho que tem do lado pra você poder ser notificado toda vez que eu subir um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Então vamos falar dos clientes monossilábicos. Bom, a gente tem que ter uma coisa em mente, a gente não pode confundir monossilábico com clientes desanimados. Beleza, cara? São coisas diferentes. Eu posso estar falando muito e estar desanimado. Eu posso estar monossilábico e estar animado. São duas coisas diferentes. Então pra eu poder te responder com perfeição, eu vou te responder as duas. Como lidar com clientes monossilábicos e como lidar com clientes desanimados. Beleza? Bom, clientes monossilábicos. Você pergunta, o cara se resume a sim, não, é, talvez, não sei, sim, é, não, talvez, não sei. Normalmente, quando o cliente é monossilábico, a culpa é do, nossa, do coach. Por que que normalmente a culpa é do coach? Porque nós temos que aprender o seguinte, existem perguntas abertas e perguntas fechadas. O que que são perguntas abertas? Aquelas perguntas que dão margem pro cara desenvolver o raciocínio dele. Perguntas fechadas são aquelas que normalmente deixa o cara só pra responder sim, não, ou talvez, ou não sei. Então como é que é a lógica da parada? Como padrão, a gente deve se preocupar em fazer perguntas abertas pra gente ir construindo com o coach o raciocínio dele. Vou dar um exemplo, beleza? Pergunta fechada, pergunta aberta. Você poderia ter feito algo diferente nessa situação? Parece que é uma pergunta aberta, mas é uma pergunta fechada. Ele vai responder sim ou não. Sim, eu poderia fazer algo diferente. Ou não, eu poderia não ter feito algo diferente. Isso é uma pergunta fechada. É sim ou não. Você dá a chance do cara responder sim ou não. Vamos fazer a mesma pergunta agora diferente? Como que você interpreta o que aconteceu? Aí não tem como responder com sim ou não, talvez. Ele não vai poder dizer sim. Sim, eu lembro a vez que eu fui pros Estados Unidos e eu tava conversando com um cara ali, o meu inglês era bem mais topiniquinho do que era hoje, mas tinha um cara que ainda era pior que eu, né? E o cara perguntou pra ele, você quer comer frango ou carne? O cara virou e falou assim, yes. Aí não tem como, né, amigo? Então quando você pergunta pra ele assim, como que você interpreta, avalia, analisa essa situação como um todo? Ele não tem como dizer sim ou não. Ele vai ter que explorar. Então o primeiro ponto, coach, é a gente ter que estar atento pra perguntas abertas, pra que o coach consiga desenvolver. Quando que normalmente eu faço uma pergunta mais fechada? Pra validar. Então quer dizer que o que você me disse é que aconteceu isso, 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 eu entendi bem? Ele vai dizer sim ou não. Aí eu quero que a pergunta seja fechada, pra eu fechar um raciocínio junto com ele. Beleza? Então como que normalmente eu lido com clientes monossilábicos, dando atento às minhas perguntas, pra que elas sejam mais abertas, pra não permitir que ele responda sim ou não. Fechou? Respondemos a primeira? Bate aqui então. Pum. Vamos pro segundo ponto agora. E cliente desmotivado, Jerônimo? Como eu lido? Vou te explicar. Existem várias técnicas pra você motivar um cliente. Mas uma que eu gosto muito, pelo que eu entendi na pergunta, você tá fazendo coach presencialmente. E o que que é uma forma legal de você animar o teu coach? A gente tem uma congruência sistêmica. Um dia eu falo disso com o Mais Calma, sobre congruência sistêmica. Os awakers, quem foi no WA e se formou lá no WA comigo, virou awaker, e já sabe o que é congruência sistêmica. Então, como lidar com o cliente desanimado? Ele tá numa congruência sistêmica negativa. E você quer mudar aquilo. Então, você tem que começar a mudar o estado dele. Uma forma de você mudar o estado dele é fazendo ele levantar. Então, eu no meu coach-tório, quando eu atendia presencialmente, eu tinha um quadro branco, ou um flip chart, dependendo da situação. E eu pedia pra ele, pega esse piloto aqui, vai lá naquele quadro e escreve pra mim. Então, por exemplo, se ele tá ali afundado na cadeira, no mínimo ele vai ter que levantar. Então, ele já vai mudar o estado dele. Aí, ele vai lá e escreve o que tem que escrever, e volta. Isso pode ser mais do que o suficiente pra você quebrar aquele estado dele e dar um nível de motivação pra ele. Entende? Então, essa é uma forma. Outras formas que você pode fazer, que é incrível que eu testei com o meu time Let's Coaching com várias sessões e funciona, é conectar ele com a gratidão. Você fala, cara, me deixa saber uma coisa. Pelo que que você é grato agora? Existe uma reação neuroquímica quando a gente se conecta com a gratidão, que dificilmente ele vai ficar no mesmo estado. Curtiu? Então, se você não curtiu antes o vídeo, curte agora. Geronimo, o que que é esse tal de W.A. Awaker? Se eu quisesse ser um Awaker? Então, W.A. é um evento de imersão comigo, onde eu trabalho contigo exercícios, atividades, visualizações, dinâmicas, conduzidas por mim, pra que você verdadeiramente aprenda a achar o poder infinito, extraordinário que tem dentro de você. Eu acredito que você é muito maior do que você imagina. Só precisa aprender a descobrir e como lidar com isso. Se quiser, vai ter um link aqui embaixo. clica aí e se inscreve pro próximo W.A. Vou amar. E se você for, fala pra mim. Geronimo, eu descobri o W.A. no canal lá do Viver de Coaching e tô aqui agora contigo no W.A. Um abraço e... Vamo!